O armário sempre foi por medo e insegurança, mas nunca foi um lugar de pertencimento. Por isso, hoje eu digo que o estranho, o diferente, a ovelha negra da família também é colorida e orgulhosa de ser quem se tornou. Ser LGBTQ, preto e afeminado nesse país em que a gente vive não é uma tarefa fácil, mas isso me faz ser mais forte para enfrentar e superar diariamente os meus medos. E se eu puder te dar um conselho? Bom, tenha orgulho de ser quem você é. Lute pelos seus direitos. E nunca, nunca mais volte para o armário.